Atenção, você que tá ligado aqui, vem comigo aqui, eu tenho um recado especial pra você. Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga, hoje é dia de comemorar aniversário, viu? O SESI completa 70 anos e quem ganha o presente é você, porque o SESI tem tudo o que você precisa. É educação de qualidade, com ensino fundamental, novo ensino médio e EJA. É esporte, academia, dança e ginástica. É a manutenção da sua saúde diária, com clínica médica, dentista e vacinas. É a segurança que a sua empresa precisa, com capacitações, consultorias e ginástica laboral. É a cultura que movimenta a vida, com teatros, shows e espetáculos. Quer conhecer mais do que o SESI oferece a você? Então faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto do seu vídeo, ou então entre no site sesigoias.com.br. SESI, 70 anos, tem o que você precisa, tem pra todo mundo. Então faz o seguinte, aponte a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela, ou então entre no site e você vai ter mais informações sobre a história e os serviços oferecidos pelo SESI Goiás. Agora sim, ei você aí que está me assistindo agora no Balanço Geral. Você tem um sonho de ganhar um salário melhor e mudar de vida? Então atenção para essa dica. A indústria está cheinha de oportunidades para profissionais qualificados e até 2025 serão quase 500 mil vagas de emprego. É isso mesmo. E sabe o que é melhor nessa história? Os cursos técnicos SENAI já estão com as inscrições abertas em todo o estado. Venha para a instituição que promove a entrada no mercado de trabalho de 8 em cada 10 alunos que passam pelo SENAI. São diversos cursos como eletromecânica, mecatrônica, edificações e segurança do trabalho. Todos com alta procura no mercado. Curtiu, né? Então faz o seguinte, acessa agora mesmo o site senaigoiás.com.br barra cursos técnicos. Igual está escrito aí na sua tela. Ou então você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 62-4002-6213. 4002-6213. E venha garantir a sua chance de se tornar um campeão com o SENAI Goiás. Mas aproveite, entra no site ou então mande mensagem no WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Traz um recadinho para você. Você quer um fôlego novo para a sua empresa? Então entre em contato agora com o IEL Goiás. O programa de estágio tem um banco de estudantes capacitados e prontos para se tornarem os próximos colaboradores do seu negócio. São 53 anos inovando, gente. Contribuindo para a colocação de mais de 350 mil alunos no mercado de trabalho. Sabe o que é o melhor de tudo? Com uma efetividade de 70% na contratação dos estagiários em todos os cursos. Olha que bacana isso. O IEL Goiás é referência nacional. E o programa de estágio do IEL contribui para o desenvolvimento de entidades privadas e públicas por meio dessa interação escola-empresa. Não perca tempo não. Aproveite essa oportunidade de ter os melhores estagiários em sua organização. Entre em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone 62-3216-0300. Ou também tem um WhatsApp. Tira uma foto da tela se você achar melhor. O WhatsApp é o 996-24-3600. Chama essa turma aí para fazer parte do seu grupo, para a sua empresa crescer ainda mais, tá bom? Então, eu vou fazer parte do seu grupo, para a sua empresa crescer ainda mais, tá bom?